Diego Souza, o nômade do futebol. No futebol existem jogadores tão fiéis a um clube que passam toda a sua carreira em apenas um time. Diego Souza não é um desses jogadores. O atacante de 37 anos já passou por diversos clubes brasileiros, entre eles o Fluminense, onde foi revelado em 2003, e permaneceu até 2005, quando foi vendido para o Benfica. Após ser comprado pelo Benfica, Diego Souza foi emprestado ao Flamengo, antes mesmo de estranhar pela equipe portuguesa. Seu empréstimo no Flamengo durou até 2006. Diego teve grande passagem pelo Grêmio em 2007, onde foi um dos destaques na campanha do vice da Libertadores daquele ano. De 2008 a 2010 atuou pelo Palmeiras, onde foi considerado o melhor jogador do Brasileirão de 2009. Em 2010 foi comprado pelo Atlético Mineiro e permaneceu até o começo de 2011. Em 2011 foi para o Vasco, e se você é corintiano, com certeza lembra dele perdendo aquele gol na Libertadores de 2012. Em 2012 foi para o Al-Ithihad, da Arábia, e permaneceu apenas por 3 meses. Em 2013 foi para o Cruzeiro. Em 2014 foi para o Sport. Em 2016 voltou para o Fluminense por empréstimo. Em 2018 foi para o São Paulo. Em 2019 foi emprestado para o Botafogo. Em 2020 voltou para o Grêmio, onde joga desde então. Mas e aí, o atacante já jogou no seu time? Lembra de outro jogador que não consegue parar em um clube? Se gostou deixa o like e se inscreve no canal.